Bom, estamos aqui de novo no The Forest, o caminho para chegar no laboratório é um só, é só seguir para frente. Uma vez que vocês chegarem aqui, nessa parte, vocês vão seguir em frente e subir nessa mesa aqui, essa mesa com essa louzinha branca, e vocês vão encontrar esses canos todos quebrados e caídos, e lá em cima uma entrada, esses canos vão dar acesso a outra parte do laboratório. Quem construiu essas instalações foi a Sahara Therapeutics, foi uma empresa que em algum momento descobriu todo o potencial que a península tinha, por conta desses artefatos misteriosos que alguém em algum momento explotou aqui dentro. Dentro desse laboratório foi desenvolvido um projeto que era encabeçado por um cara que a gente já conheceu no game, que é o Dr. Matthew Cross. Esse Dr. Matthew Cross é aquele cara pintado de vermelho que rapta o nosso filho no começo do jogo. As pesquisas aqui tinham um propósito, vender longevidade e tratar doenças que talvez não tivessem curas. Só que em algum momento isso deu muito errado.